Eu fui amar que não devia, agora estou aqui Tô sofrendo, tô chorando, sem ter como dormir Manda um mensagem, amigo, não me atende nem responde Será que é só de raiva, ou está com outro bom? Eu tô mal, eu tô mal, será que ela vai voltar? Eu tô mal, eu tô mal, cachaça vai acabar Eu tô bebendo todo dia, acabando com minha vida O bicho que faz sofrer é amor de rapariga Tô bebendo todo dia, acabando com minha vida O bicho que faz sofrer é amor de rapariga Fui amar que não devia, agora estou aqui Tô sofrendo, tô chorando, sem ter como dormir Manda um mensagem, amigo, não me atende nem responde Será que é só de raiva, ou está com outro bom? Eu tô mal, eu tô mal, será que ela vai voltar? Tô mal, tô mal, cachaça vai me matar Tô bebendo todo dia, acabando com minha vida O bicho que faz sofrer é amor de rapariga Tô bebendo todo dia, acabando com minha vida O bicho que faz sofrer é amor de rapariga Vai, 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 vai Vamos, é dançador também Tô bebendo todo dia, acabando com minha vida O bicho que faz sofrer é amor de rapariga Tô bebendo todo dia, acabando com minha vida O bicho que faz sofrer é amor de rapariga Olha a pesadinha